As minhas uvas estão um bocado atrasadas, mas sabem porquê? Vocês têm de adivinhar. Eu estou em outro país, não vivo em Portugal. A concertina leva, não é muito tempo a aprender, mas temos de ter paciência e praticar muito. Por exemplo, um vira, a música, depende aqui da, a baixaria que é o comando da música. Nós, como não somos tocadores mexicanos, temos de usar a baixaria, os mexicanos só usam esta parte. Mas a baixaria ajuda-nos a dirigir a melodia na mão direita. E o mais fácil é quando a gente faz um botão aqui e um botão aqui ao mesmo tempo. Isso é mais fácil e é esse que se deve praticar primeiro. Agora, depois, mais tarde, quer dizer, temos de habituarmos a tocar. Carrega dois botões aqui, enquanto se carrega só um aqui. Portanto, aqui é mais depressa, um bocadinho. Mas isso vem tudo com o tempo. Assim. E depois temos a nossa música folclórica portuguesa, especialmente a folclórica. Tem muita velocidade, mas temos de aprender devagarinho. Lento, do que meio. Tem de aprender muito lento. Olha que é ainda mais lento. Isso foi um vira, a música de um vira. Aqui é baixo, acorde, acorde. Se fosse para a cana verde, já é baixo, acorde. Baixo, acorde. Abrir baixo, acorde. Baixo, acorde. Baixo, acorde. Mas a cana verde, se for uma marcha, uma marcha é tudo ao mesmo tempo. Isso realmente é tudo ao mesmo tempo. Os botões são todos batidos ao mesmo tempo. Agora, a cana verde, já é uma música que geralmente é dois botões aqui, para um botão no baixo. Carregar uma vez no baixo, mas aqui é mais rápido, tem-se carregado dois aqui. ... E aí 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 E aí